Sejam formigas, maribondos e vespas estão dentro da mesma ordem, que a gente tecnicamente chama de menoptera, mas vamos ficar só com as formigas e vespas e maribondos. Esses, como eu já havia dito antes, constroem ninhos ou embaixo da terra, como as formigas que são as saúvas, bastante conhecidas como formigas cortadeiras e que causam bastante prejuízo. Uma coisa interessante é que, embora ela corte bastante folha, ela não come folha. Elas são formigas, eu diria assim, formigas fazendeiras, porque elas pegam essas folhas, levam para debaixo da terra e cultivam o fungo, um tipo, vários tipos de fungo, que elas então utilizam, dependendo da espécie, cultivam um fungo ou outro. Então, cultivam esse fungo, que seriam, podiam dizer assim, que é um tipo de cogumelo. Esse cogumelo, então, elas consomem esse cogumelo, alimentam as suas varvas, a rainha, com os cogumelos e não com as plantas. As plantas elas só usam como meio de cultura para cultivar. Como se fosse a terra para plantar uma laranja, um pé de laranja, eles usam as folhinhas cortadas e com a saliva e tal, faz uma papa, aquela papa ali é que elas vão crescer os cogumelos que elas cortam. As formigas, normalmente, não tem ferrão, os marimbondos tem ferrão e as vespas e tem asas o tempo todo. As formigas, só a rainha tem asa e o zangão, quando elas vão, quando elas fazem a revoada para o acasalamento e formação de novas colônias de formigas. Já o marimbondo e as vespas têm asa permanentemente enquanto adulto, né, e normalmente tem as suas casas nos galhos, nas árvores, na ponta de telhado, mas também existem algumas vespas, principalmente, que fazem ninhos no solo ou na parte externa do tronco de árvore, chegando a fazer uma casinha de barro ou várias casinhas de barro junto, formando o que eu chamo de condomínio vespa. Então são várias casinhas, cada casinha dessa de barro tem uma larva de vespa lá dentro se alimentando de uma lagarta ou outro inseto qualquer, que essa vespas predou, colocou dentro da casinha, botou um ovo em cima e esse ovo vai então consumir aquela presa que foi achada pela sua mamãe, digamos assim. E já os marimbondos são sempre sociais, né, então tem, podem ter casa no solo ou em cima da árvore e são feitas com celulose, que eles tiram de plantas, normalmente de plantas mortas, né, de material já em decomposição, ou podem tirar também, usar um pouco de seiva das plantas para fazer a liga onde eles vão juntar pequenos pedaços de planta, regurgitar e formar aquela casa bonita que a gente vê que parece um papelão cinza, né. Isso pode ter vários tamanhos e formatos de acordo com a espécie. Embora produzam mel, alguns podem ser inclusive tóxicos, não se deve comer mel de marimbondo. Mel é de abelha. As abelhas nos fornecem diretamente o mel de abelha, né, como produto e também fornece a cera de abelha, que também é bastante utilizada pelo ser humano, assim como o pólen que elas recolhem das plantas, tem o uso medicinal também, né. A própolis também, que é uma substância que ela usa dentro da colmeia para evitar a ação bactericida, então mata as bactérias, né. Então a própolis já é usada também como remédio alternativo, né, no controle de algumas doenças, né, no fortalecimento do ser humano para algumas doenças. E temos ainda o serviço que a abelha presta. Além dos produtos que ela nos dá, tem o serviço de polinização que a abelha faz, ou seja, a abelha leva o pólen de uma planta para outra, tornando, fazendo então que as flores fiquem fecundadas pelo pólen. Então uma vez fecundadas elas vão produzir frutos. Então as abelhas chegam a elevar em 40, 30, 40%, ou até mais, a produtividade de algumas culturas, né, que o homem planta. As formigas, né, uma curiosidade, o abdômen das rainhas quando saem e voam, que a gente chama de tanajura, né, então a bundinha da tanajura, ou o abdômen da tanajura, ele é muito apreciado, no Nordeste principalmente, né, como comida, como alimento. Então as pessoas saem na rua quando as tanajuras estão voando, colocam dentro de uma garrafa, de um saco e depois fritam aquilo, ou açam e comem, como uma iguaria, digamos assim.